Fala galera, estamos aqui no Path of Titans como o Thalassodromeus e eu estou na presença do ilustre Juninho, fala aí Juninho E aí galera, beleza? E eu tô vendo que ele tá meio bugado lá, caiu Eu tropecei no gajo da árvore ali cara Aí rapá, vambora Bom pessoal, aqui a gente tem uma coisa super legal para vocês O Juninho tem um local aqui secreto onde rola treta e loucura E a gente tá indo pra lá justamente para tentar encontrar outros Thalassodromeus E também, claro, batalhar contra outros dinossauros Vamos lá né Juninho, mostrar nossas habilidades É ali que a gente descobre se a gente realmente é bom de briga ou se só tá se iludindo né Exatamente Vamos ver se a gente consegue deitar um tiranossauro se tiver aí Ah, batendo um tiranossauro rex É, ou espinossauro ou alguma outra coisa O massa seria se tivesse um grupo gigante de Thala né, imagina Eu vou falar, geralmente você encontra outro lá Até tipo assim, se não tiver alguém os caras veem que tá começando a aparecer eles vêm Ah, interessante, beleza Já estamos nos aproximando então É logo aqui Se achar alguma coisa dá um grito Beleza E olha só, já temos aqui um alossauro Ih, Juninho ele deitou na nossa frente Deitou, deitou É hora de ó, de praticar a arte Nossa velho Ai, pera aí que não deu certo Isso aí, chega na manha Muito bem Vamos lá, tô chegando, tô chegando Aí ó Ih, ele já foi atrás de outro Não, ele ignorou a gente, cara É Tenta morder ele aí Por favor, meu filho, ignora a gente não Tô tão legal contigo Eita Eita, nossa loucaço Se o cara não se feriu, não sei, cara Olha ali, olha ali, ó Tem um machucado aqui, ó Tem um machucado aqui na frente, ó Tô vendo Eu acho que não é machucado não É a cor dele Não, não, é a cor dele Eu me enganou, hein Trollei Olha, Juninho, tem alguns talas ali, ó Olha só Pode Aqui, ó Ih, eu tô cansando Eu tô cansando Pouso e descansa, pouso e descansa Nossa, eu tô cansando Eu vou ter que achar um lugar aqui Deita rápido Ah, caraca Deitei, deitei Eu sei, tem que ser rápido, né Ih, o Alossauro tá vindo pra cá Vou me levantar Ah, consegui Saí Boa Tem outros talas gritando aqui do nosso lado Eu vou ver se eu consigo amizade Caraca, tá cheio de dino, velho Nossa, é mó batalha frenética Ó, vamos ajudar o talo aqui, ó Como já dizia o filósofo O esquema é agredir Ó, chegar no cara aqui, ó Boa Tô com uma mordida Boa Isso aí, pode chegar nele Vou depois Ele tá tentando dar rabado em ti Tá tentando Morri Ó Faleceu Que isso? Faleceu Aí, galera Ripe Juninho E tomei uma também Vou recuar, vou recuar Enquanto o Juninho tá se aproximando aqui Tem um ali Tem um ali oramos Correndo em volta Eu acho que Do grupinho de tiranossauros Ih, rapaz Agora chegou um espino E tá se aliando Sério, Juninho Tá mó batalha frenética aqui Na moral É mordida e mordida Pra tudo que eu tenho lado Passou um talo voando E o cara tomou uma mordida Eu tomei também Ó, me quebrei aqui O negócio é batendo mais forte Que aí você ganha respeito Os caras vão falar pra você E vão falar Olha, aquele ali é muito brabo É verdade Então eu tô indo em direção Ao tiranossauro aqui Caraca Maluco Tomei uma rabada Vou ter que pousar aqui na árvore Aí, pousei Não, caí da árvore Meu Deus Tá, beleza Ninguém me viu Ninguém me viu Tô no meio do arbusto Tudo filialmente calculado Ih, tem o tiranossauro rex Muito machucado Eu vou tentar ir nele Se bem que tem um talo ainda E tá mordendo o tiranossauro Ó o talo mordendo ali O tiranossauro Eita, nossa O talo se foi Vamos ver se a gente consegue Vou chegar Aí, tô mordendo Não, não, não Ele vai me eliminar Quase, quase Que ele me eliminou Nossa, fiquei com pouca vida Vou esperar o Juninho chegar Porque infelizmente É difícil Com apenas um E eu perdi quase toda a minha vida Atacando o tiranossauro Que já tava ferido ainda Ele tá deitado agora Ela, tava bem fragizinho mesmo É verdade Eu vou tentar encontrar Alguma árvore E ficar embaixo dela Ou em cima Aqui, ó Fica em cima Fica escondidão mesmo Aí, ó Já tamo em alta perseguição aqui Vamos pegar aquele rosinha Ele tá subindo ali, Juninho Não perde de vista Agora sim eu te pego, fujão Tô tentando aqui, ó Eu vou ir por cima Tentar cercar ele Vamos ver Ele já sabe que a gente tá atrás Sabe Caraca, altas perseguições aqui Não consegui Errei a bicada Ah, eu quase peguei ele também Eu tô muito atrás Deixa eu pousar aqui Que pera aí Beleza Olha, ele tá se ligando Toma, mordi Ah, mas eu acho que não pegou Ah, ele vai se afastar Infelizmente É, eu vou deitar aqui um pouco pra recuperar Deita aí também Ok, a gente aqui tá na procura Do meliante Só que infelizmente ele conseguiu driblar a gente Achou ele? Nada ainda É, ele conseguiu escapar Ele sumiu Ele deu um perdido na gente Legal É, driblou a gente E massa Sabia que esse dinossauro que fugiu da gente Ele é muito bom com pintura? Por quê? É, o Velouce rapintou Essa foi ruim Essa foi ruim Coitado do velhinho Beleza, ele foi embora Então vamos fazer o seguinte Vamos voltar ali pras batalhas E tentar catar alguém menor Já que eu tô com metade da vida Como é que tu tá aí? Tô de boa, cara Tô Posso reclamar não Beleza Tô seguindo Pode vir que eu tô atrás Oi? Aquela árvore também Aquela árvore também Parece um berimbol pra você Oh, olha aqui, ó Achei a abelha Toma Nossa, tomei uma aqui Você acertou a árvore Acho que eu potei a cabeça na árvore Tá bem, cara? Fiquei meio tonto Mas tô tranquilo Tá bom, então Ih, olha Será que a gente consegue pegar? Será que tem abelha? Não sei Deixa eu testar aqui Pera aí Vai lá, então Morde aí Não, não tem errado não Tá vazia Já foram embora Tá vazia Ela tinha um filme pra gravar em Hollywood Lá, B-Movie, né? Ah, agora essa foi boa Mas que coincidência Enquanto o Juninho tá descansando aqui atrás Rapaz, eu tô vendo mó treta rolando lá embaixo E é pra lá que a gente vai Bora? Então vamos, vamos Tô preocupado que tinha alguém andando aqui atrás aqui Mas eu acho que não tá aqui mais não Tinha alguém? Vamos lá O que que era? Eu não sei Só acho que eu tenho passo Eu fiquei meio picabreiro já, né? Eu já olhei pra trás e falei Rapaz É Indominus Invisível Vambora Vem com a muflada, né? Tá mufladaça Vamos tentar pegar alguém que esteja bem ferido Se bem que aquele tira alossauro ali Tá Ah não, é um alossauro Só que ele tá sendo protegido Ó o cara aqui Ele é verdão Ah, ele tá tentando pegar ali, ó Boa Ih, matou Conseguiu eliminar, caraca Nossa, ele só deu uma, tu viu? Maluco bolado Que isso, ele tá muito brabo mesmo, hein, cara Esse aí é o supremo, hein Esse cara aí O cara chegou no rasante Deu uma bicuda E eliminou Chegou mais um talo aqui agora Chegou, cara Chegou, ó É a tropa dos talo Vambora Vamos chegar aqui, ó Nossa Fui eliminado Com uma mordida Fui eliminado? Fui eliminado E bom Já que eu fui eliminado A gente vai ficando por aqui, Juninho Espero que vocês tenham gostado Espero que você tenha gostado também, Juninho E cara, eu vou falar uma coisa Eu botei a mão em cima da CPU E quase desliguei o PC, sério Mas, bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham se divertido E, Juninho Você sempre é bem-vindo Pra chegar aqui no canal Tu sabe como é que é, né, cara? Já fazia um tempo que eu não trazia tu Mas tamo aí, ó Pra uma próxima também Lembrando, pra seguir o canal do Juninho Que eu vou deixar na descrição E no tópico fixo, beleza? Dá uma força lá pra ele E é isso aí Não, cara, só quero agradecer Eu quero agradecer para a gameplay Sempre bom se divertir com amigos, né E, pô, cara Sempre precisar de mim É só chamar que a gente chega junto É isso aí, então Valeu e fui! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto